A gente tem optado essa semana por começar sempre com uma imagem inspiradora, né? A natureza quase sempre está dentro dessa ideia. E a gente vai agora conferir umas imagens muito bonitas, por sinal. Vale a pena a gente contemplar, né? Olha só, a natureza dando as caras aqui, fazendo você começar muito bem essa quarta-feira, contemplando tanta beleza. Isso é o hiper roxo. A gente já mostrou aqui o hiper amarelo, também chamado de caraibeiras. E aí a gente consegue apreciar essa beleza. É um tipo de planta muito comum aqui na região Nordeste, né? Ela tem uma altura média de 10 a 20 metros. Essa árvore, em específico, ela está aqui enfeitando o jardim da TCM, né? E aí muita gente, a gente tem esse privilégio de contemplar todos os dias, principalmente nesse período de setembro, a gente chama de primavera do sertão. Ela está sempre florida e tornando o nosso dia ainda mais colorido, mais bonito. E a gente quer que você que está em casa agora também se sinta inspirado para começar esse novo dia, essa quarta-feira.